Música Estamos aqui na RAPS, num espaço criado para o diálogo com lideranças políticas, com lideranças empresariais, com lideranças de vários segmentos, todos com foco na transformação política. Que a gente está fechando um ciclo e abrindo um novo e que o Brasil e a América Latina terá condições, vai sobreviver e vai sair mais forte. Nós só podemos hoje estar unidos em prol de um projeto de um Brasil diferente porque a RAPS existe. Vem para a RAPS, mas a RAPS não é para todo mundo. A RAPS, eu lembro quando eu entrei, em algum momento pedia para a gente assinar um termo de compromisso. E o compromisso, compromisso é uma palavra, compromisso é responsabilidade, compromisso é uma coisa séria, está lá. E a RAPS vem ser um ambiente extremamente inspirador. Nos permite nos reanimarmos, reoxigenarmos para voltarmos para os nossos lugares e tentarmos da melhor forma exercer nossa atividade. Uma coisa que o país não pode mais suportar é o maniqueísmo, é a polarização. Eu acho que nós temos que, o mérito do nosso debate é que são as alternativas para o país. Onde nós está esse sentimento que ninguém tem coragem de dizer, essa república está morrendo e há um fracasso das lideranças que comandaram essa nova república. É que a gente está em um estado de choque, o Brasil está em choque, um terremoto, mas o que que isso, desse terremoto, o que vai surgir? Quantos jovens talentosos queriam entrar na política, mas não sufiliam o partido, porque infelizmente 99% das estruturas partidárias estão corrompidas. Nós vivemos um período de completa seca de lideranças políticas. A RAPS, ela é essencial e acho que assim já é para ontem, é de imediato provocar, criar aqui um sistema de controle social e levar isso lá para fora. Como eu sei que partidos bons estão surgindo de ponta, a gente pode ver, eu tenho certeza que a gente pode fazer esse contraponto. Quando vão dois, os outros irão. Então vamos ver a prestação de contas dos partidos políticos, que ali está o ponto crucial. Ver uma pessoa assinando um documento, uma pessoa que tem um mandato representativo e fala, não, 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 estou defendendo os interesses da minha base. Sendo que o deputado, uma vez, depois de eleito, tem que olhar o interesse geral. Porque as pessoas têm um preço. E quando a gente sabe quem tem preço, é muito fácil de ganhar aquela pessoa, de puxar aquela pessoa para dentro. Esse espaço de diálogo é decisivo para um momento como esse. Esse é um momento que o Brasil tem que conversar muito. Porque sem diálogo, sem construção de pontos, a gente não vai conseguir superar as dificuldades. O Brasil tem que sair maior desse episódio todo, seja com for o desfecho, ele tem que sair engrandecido. E isso passa necessariamente pelo diálogo democrático e pela amizade cívica das pessoas de bem, como a RAPS promove. Não é ação política pela ação política que nós desejamos. Nós desejamos uma ação política qualificada. Estamos aqui para tentar qualificar a nossa ação. Uma ação política desqualificada é mais trágica do que a não ação política, do meu ponto de vista. Isso nos devolve uma paz de consciência para ir no terceiro, no quarto compromisso, para buscar automotivação, mas uma automotivação legítima, que é a essência da nossa prática política. Não é uma prática política eleitoreira, não é uma prática política oportunística. Do contrário, nós não estaríamos formando uma rede de ação política pela sustentabilidade. Aquela democracia sonhada, aquela fruta desejada, infelizmente está apodrecendo. E nós precisamos lidar com esta questão porque a população quer resposta. Quer resposta dos líderes, os líderes não oferecem as respostas, os líderes políticos, a liderança como um ponto. E o fracasso das lideranças políticas ameaça o nosso futuro.